Eiii, voltamos com mais gameplay de Tora War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, vamos continuar aqui de onde a gente parou. O Sima Yue entrou em guerra com a gente, ele é um idiota, ele não deveria ter feito isso. E eu preciso dominar o território do desgraçado. Eu acho que eu vou tomar a capital dele. Sendo muito sincero, galera. Não nesse turno aqui, obviamente, mas eu preciso tomar a capital dele. Vamos ver se o meu tesouro tá ok aqui, tá ok. Não tem nada pra fazer. Vamos passar o turno e ver o que acontece. Espinhão enviado, don't you anyway? Eiii, mano, Imperatriz exige suprimentos. O povo está faminto, ao menos segundo a Imperatriz. Ela vem até você e pede uma quantia moderada, mas nada insignificante de alimentos para pôr um fim no flagelo do povo. Qual será a sua resposta? Eu vou contribuir. Menos dois de alimentos. Tem problema não, Imperatriz. Toma. Eu sou... Eu sou... Eu não sou um capacho da Imperatriz, mas eu... Eu prefiro ajudar, vai. Meio que contentamento diminuiu um pouquinho. Vamos ver um negócio aqui. 40 de contentamento pro roll ou não sei o quê. Não preciso, não. Vai durar cinco turnos. Caguei. Menos 30 de contentamento pro time de lá. Um traço de personalidade definido pra mim. Renda de campesinato. Vamos lá, vamos pegar renda de campesinato. Pronto. 4 mil! 4 mil por turno! Maluco! Vamos diminuir um pouco aqui pra gente ter uma ordem pública melhor. Caramba, quanta... A ordem pública tá muito boa. Nossa, a ordem pública tá boa demais, cara. Vamos dar upgrade aqui. Vamos começar a dar upgrade nas coisas. Vamos pegar mais dinheiro. Aí. Caraca, tem que socar imposto no rabo da população, né, galera? A gente tem que lembrar disso nos jogos. Tem que ser o mais brasileiro possível. Cara, cadê o Sima Yue? Pra onde é que ele foi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui. No próximo turno... Olha, um cavalo puro sangue, peraí. GG. GG, tem um cavalo puro sangue agora. É o seguinte, eu poderia ter mais um exército com esse dinheiro, né? Né, 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 galera? Eu acho que eu vou até afundar um exército novo aqui depois. Deixa eu ver. Nossa, eu posso convocar um exército aqui. E arregaçar com os caras, mano. Simafu, Simakian. Flecha, escudo. Ou eu posso recrutar outros caras. Mas acho que o Simafu e o Simakian é melhor. Eu acho que eu vou ter uns três exércitos só nessa campanha aqui. Vambora. Meu Deus, danificaram minhas construções, cara. Tá de sacanagem. Não vou consertar agora, não. Eu não vou consertar agora, não. Porque o que acontece é que fica só... Fica só meio quebrado, né? A ordem pública diminui um pouquinho, mas tá tudo bem. Cara, olha isso. Olha esse exército aqui do cara. A guarnição daqui é poderosa. Ela dá conta. Eu vou convocar um exército aqui. Vamos lá. Olha, o Simafu tá em... Nossa, o Simafu não pode. Beleza. Ih, mano. Ih, a minha estratégia já não deu certo. Tá, esse aqui acho que é uma boa ideia. Comerciante, forasteiro, agente, escrituário. Cobrador de imposto. Não, não quero cobrador de imposto, não. Esse aqui com cavalo, não sei se é bom. Cara, esse com cavalo eu acho que é bom, hein. Porra, mas ele tem 50 anos. Ele é muito velho, cara. Bom, tu pode ter 50 anos. Eu vou ter que recrutar um pessoal aqui. Não vai dar pra ser qualquer um, não. Escrituário. Ó, essa daqui tem uma armadura melhor, essa mulher aqui. Na real, eu vou recrutar um comandante. Um comandante, ele tem a moral melhor. Comandante, ele parece que tem uma moral melhor, né? Contentamento, comitiva. Mais moral. Ou eu recruto esse maluco aqui? Esse maluco é forte. Eu vou recrutar ele. Ele vai tancar. Ele vai conseguir segurar o tempo necessário aqui que a gente precisar. Pronto. Mete machadeiro aqui. Se esse cara vier pra cima, ele vai ter que lidar com toda a nossa horda de cavalo. Plus esse carinha aqui. Eu não sei se ele vence não, hein. Tô em dúvida aqui. Tá, vamos vir aqui fazer o cerco. Faz o cerco aqui. Vitória incontestável. Mas vamos fazer o cerco bonito, né? Ou dá pra gente dividir o exército? Rapaz. Dá pra gente dividir, não dá? Conquistar um lado, conquistar outro. A guarnição daqui é forte. Vamos vir pra cá. Que a gente toma esse lugar aqui junto. Vamos lá. E eu posso simplesmente... Eu posso simplesmente ir pro outro lado agora, né? Nossa, aqui é muito bom, mano. Aqui tem comércio... Comércio adoidado nesse lugar aqui. Isso aqui é um salão de chá. Eu não sei se eu tenho chá aqui. Tá, vamos lá. Vamos vir pra cá. Eu não sei se o cara vai conseguir tomar todo o nosso território, né? Mas... Definitivamente... Definitivamente eu tenho condições de me defender... De me defender aqui nesses lados aqui que eu tomei dele. Vamos ver como é que tá aqui. Eu tô quase virando o Grão Príncipe, galera. Tô quase... Tô quase pegando 300 aqui. Aí eu vou virar Príncipe Imperial. Aí eu vou conseguir anexar o Império Jin. Maluco! Caso o Império Jin vire meu vassalo, no caso, né? Será que recrutar mais um general seria bom? Recrutar essa mulher com arco? Vou fazer isso. Pronto. Recruta essa mulher com arco. Ahn... Não. Vou recrutar uns arqueiros aqui. Lanceiro eu não vou recrutar, não. Deixa eu ver se essa mulher tem arma pra usar. Ih, essa mulher é boa. Ela tem perspicácia, que dá muito mais dano pra comitiva dela. Nossa, ela é muito forte. Cara, no próximo turno a gente consegue defender isso aqui. Cavalo vai arregaçar esses caras aqui. A balista, tudo que o cara tiver vai morrer. Beleza. Próximo turno a gente invade essa fazendinha aqui. Vai ser nossa. Vamos lá. Ou tem upgrade pra dar na cidade? Tem upgrade. de maluco. E é isso. Se eu aumentar um pouco a alíquota, eu me prejudico. Vambora. Maluco? É... O cara não atacou, galera. O cara não me atacou. Eu consegui desenvolver alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Hum... Eu desenvolvi uma parada importante aqui. Vamos pegar comércio que eu não tinha pego? Cara, o maluco não me atacou, não. Que maluco estranho. Eu pensei que ele fosse me atacar. Mais renda. Então, ele ficou do lado de fora ali. Ah, o terreno é ruim, cara. Agora que eu me liguei, galera. Quando o terreno é ruim, o cara fica do lado de fora mesmo. Ele não consegue. O que é isso aqui que tá aparecendo aqui? Ah, tá. O exército ainda pode se mover. Zoado. Eu não olhei. Hum... Eu acho que eu vou ter que vir pra cá. Pra essa berola aqui. Infelizmente. Nossa, tem mais território do cara aqui, velho. Tem mais território do cima e uê pra cá e pra lá. Nossa, cara. Que droga, velho. Que droga. Que merda. Vamos tomar isso aqui. Vitória acirrada. Vitória acirrada. Vai ser no campo de batalha? Vai ser. Vambora. Tamo aqui. É o seguinte. Essa colina aqui vai ser perfeita. Não. A gente não vai conseguir correr pra colina. Infelizmente. Vamos lutar aqui embaixo mesmo, né? Eu fiquei pensando em correr pra colina, mas não vai dar. Nós temos vários camponeses aqui que a gente pode usar como... Como flanqueadores aqui do exército inimigo. Vamos lá, você, meu amigo. Tem você aqui no meio. No meio da pedra. Ah, droga. Ah, no meio da pedra. Aê, melhorou. Eu acho que eu vou conseguir... Será que eles vão vir pra cima? Eu tô naquela dúvida mortal. Eu tô naquela dúvida. Será que esses caras vêm pra cima? Será que eu vou ter que ir? Essa pedra é perfeita, galera. É uma pedra perfeita aqui. Vamos lá. Será que eles vão vir pra cima? Eles não vêm pra cima, cara. Eles não têm... Sabe por que eles não vêm pra cima? Eles não têm general, né? Eles não têm general pra vir pra cima. É agora que eu me lembrei. Só vêm pra cima quando você tem um general, pô. Por aqui é ruim vir de cavalo. Eu vou ter que vir por aqui. Beleza. Vamos lá, então. Vamos pra cima deles. Ó nossos camponeses, galera. Por nossas crianças. Nós fodemos muito. Superpopulação. Maior país do mundo. Trabalhador aqui é escravo. Bolsa da Beyoncé. Os chineses indo pra guerra, mano. Vambora. Let's go, let's go. Eu não sei se eu deveria jogar meus generaisinhos lá em cima. Acho que eles vão tudo morrer se eu fizer isso. Eu vou morrer, eu vou morrer. Vamos vir por aqui. Vamos dar aquela volta mortal aqui. Eu quero muito ver eles, né? Droga. Guerreiros lanceiros dão problema esses caras aqui. Vamos vir pras árvores, que as árvores somos nós. Vamos dar uma volta aqui. Dá a porta e pegar os caras na porrada. Correr com o cavalo em árvore é um problema, galera. Não é, né? É um pouco interessante. Vamos lá. Vamos correr atrás dessas duas unidades aqui. Que é o melhor que a gente pode fazer aqui. Recua, recua, recua pra não morrer. Recua. Vem pra cá. Ué, parou de correr por quê, caralho? Vamos vir pra cá. Correr pra cima dos caras aqui. Pô, mas esse cara tá de palhaçada. Vamos dar um dano em área aqui. Aê. Vamos pegar esses arqueiros. Esses caras aqui não vão conseguir atacar a gente, não. Essas milícias de gi. Vamos atacar o capitão de infantaria, que ele é... Ele é a aura do grupo, né? Pronto, ganhamos. Vamos atacar aqui, que tá mais perto, na moral. Toma! Cavalaria nas costas é maravilhoso. Os caras não fazem nada. Vamos vim pra cá. Oh, 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 oh! Barqueiro solto aqui? Não, 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 não. Peguem eles, cavalos. Nossa, mano. A colisão de cavalaria no Three Kingdoms é muito bem feita, né? Na real, tem que ser sincero. Em todos os Total Wars, a cavalaria é bem feita. Eu joguei pouquíssimos Total Wars, onde cavalarias eram mal feitas. Vencemos. Acirrada, não sei por quê. Aê. Nossa. Cavalaria matou bastante, hein? Cavalaria e Crossbow matou muito. Muito, 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 muito mesmo, muito. Aqui em cima... Deixe-me ver. Não tem o que fazer aqui. Eu podia recrutar mais um cara? Fazer mais um exército cheio. Recrutar, tipo, um carinha desses aqui. Com um upkeep alto. Mas não ia dar certo, não, né? Será? Será que valeria a pena, galera? Tem um exército de três carinhas? Esse aqui tem uma armadura melhor, né? Vamos lá. Pronto. Manda embora isso aqui ou pega outro cavalo? Cavaleiro, espadachim, ministro de sabre montado. Pronto. Pronto. Agora eu tenho um general aqui que é um... Um desses espadachins aqui. Vamos botar um machado nele. Botar uma armadura boa. Eu quero muito que esse exército sobreviva. Eu só queria que esse exército sobrevivesse. Mamãe. Mamãe, eu quero que o exército sobreviva, mamãe. E se eu colocar esse cara aqui como comandante, né? Vamos lá. Pronto. Ele é o general comandante. GG. Por que ele é o general comandante? A aura de moral é mais importante, né? Experiência, custo de recrutamento, dano... Formação esparsa, blá, blá, blá. Tudo essas paradas é importante. Bom, a gente tá guarnecido. Esses caras vão vir pra cima da gente. Vão ter que lidar com o nosso exército, mas toda essa... Essa cavalada aqui inteira esperando eles aqui. Vamos ver o que a gente pode dar upgrade aqui em casa. Na guarnição aqui dos bois. Eu tô precisando de comida, cara. É importante. Tô com 53, mas já já eu fico sem. Vamos fazer comércio com quem é fraco? Com quem tem pouca comida? Sima Ying é muito pobre em comida. Vamos negociar com ele. Sima Ying eu queria manter... Manter meu aliado, cara. Ou quase, né? Eu realmente não queria entrar em guerra com ele agora, Sima Ying. Pelo amor de Deus. Vamos dar uns 10 de comida pra ele. E exigir uma... Exigir um dinheiro bom. Será que a gente consegue vassalar ele? Não, nem tem como. Nem tem a opção de virar vassalo. Solicitar pagamento regular. Aí. Pronto. Sima... Eu vou dar 10 de comida pra ele e 10 de comida pra mais alguém. Comida é bom pra desenvolver nosso império, tá? Se a gente ficar dando muita comida... Aí... Seiscentos e pouco. Vamos ver quem é fraco de comida. O Império Jin é muito pobre. Sima Hui. Muito pobre. Shan Ryu é muito pobre. Tem 4. Essa mulher é muito pobre. Eu vou dar comida pra ela. Ela é igualmente rica. Tem que ser um cara... Tem que ser um cara pobre com dinheiro. Pobre com dinheiro é foda, né, galera? Pobre de alimentação... E... Bom de dinheiro, né? Ah. Os meus aliados aqui. Vamos lá. Eles têm dinheiro pra caramba e pouca comida. Vamos lá. Eu vou dar mais do que eles precisam. Eles precisam de 5. Eu vou dar 10. Eles vão se desenvolver. E eles não só vão se desenvolver pra caramba... Como eu vou ganhar uma... Uma bolada. Bom... Ah, 300 e pouco. Tem problema não, vai. Beleza. Recuperamos eles da desgraça. Da desgraça financeira que eles se encontram. Vamos diminuir um pouco aqui a alíquota pra todo mundo evoluir aqui. E a gente não precisa cobrar tanto imposto do nosso povo. Apesar de que... Entuxar imposto no rabo da população é o certo. Vambora. Ele quer paz? Não. Covarde. Rapaz. O equipamento de seco do inimigo está vulnerável. Se acertarmos um pedregulho nesse ponto fraco, será o fim da invasão. Não é uma tarefa impossível, mas precisamos mobilizar soldados. Vamos lá. Seguir com o plano. Pronto. Ah, olha isso, mano. Tem um cerco aqui. O filho da mãe fez um cerco em mim, cara. Ah, mano. Eu não sabia que dá pra fazer esse... É. Meio que era óbvio que ele ia fazer um cerco desse, né? Quem é que usa essas glaves? Acho que é... Soldados tipo esse aqui, não é? Não. Tipo soldados desses caras aqui. Não, mas a dele é mil vezes melhor. Eu posso tomar esse lugar aqui. Eu posso tomar esse lugar aqui. Eu posso vir pra cá e pegar o cara pelas costas. Eu acho que é a melhor coisa que eu faço aqui. A cidade não vai ser... Eu não vou ter capacidade de tomar ela nesse turno, não. Ah, vamos ver aqui. Vai ter que ser no próximo. Maluco, tem mais território, cara. Meu Deus, velho. Será que eu consigo vencer essa batalha aqui, cara? Parece ser difícil. Vamos tentar. Vitória pírrica? Ah, cara. Eu não tô afim de lutar, galera. Essa vai ser uma... Tipo uma... Uma big batalha, tá ligado? Vai ser a maior batalha de todas. E a gente vai usar só a guarnição, porque o resto do exército é fraco. Cara, vambora. Vamos lutar. Aê, vamos lá, galera. É o seguinte. Aqui é o seguinte, meus amigos. Vamos esperar chegar os reforços aqui. Tipo, eles vão vir pra cima da gente. É foda aqui, mano, essa batalha. Porque olha aquilo ali. Eu vou ter que matar o tanto de infantaria que tem lá. Eu não vou conseguir lutar contra os arqueiros, por exemplo. Eu vou ficar bem aqui atrás. Eu vou ficar bem aqui atrás com esse exército aqui. Na real, não escondido, nem escondido, nem muito na frente. Acho que aqui tá bom. Deixa eu usar a torre pra atirar. Vamos usar aqui o negócio na frente. Vamos usar o óleo. Acho que tudo isso, né? E vamos passar o turno. Uma hora chegam aqui os reforços. Maluco. Já vem pra cá os reforços. Já vem pra cá. Cadê? Cadê o resto? Cadê? Cadê? Pronto, conseguimos, mano. Vou botar os lanceiros tudo na frente. E é isso. O foda são as infantarias que tem lá. E isso pode ser perigoso. Vamos subir. Botar mais um carinha aqui. Essa mulher com... Ué, essa mulher tá indo pra onde com o cavalo? Pra onde é que você tá indo, sua louca? Beleza. Tá indo pra onde? Mulher chata. Vamos lá. Esses aqui são um grupo agora. Deixa os cavalariês chegarem no lugar. Nossa, esse cavalo é muito lento, cara. Esse cavalo aqui é muito lento, galera. Olha isso. Ele é o capitão, mas porra... Você é lento, capitão. Meu Deus, capitão. Eu acho que a gente tem que ir pra cima pra não tomar tiro de balista, né? Vambora. Nossa, olha esse capitão, cara. Qual o problema, porra? Vai, maluco. Corre, maluco. Cara, que maluco lento. Tipo... Qual o seu problema? Por que você é lento? Ávido... Tá os dois ávidos. Então os dois é... É... Dispostos, andando, correndo. Mas aparentemente esse capitão é lento, tá ligado? Ah, não. Os dois são, velho. Ah, meu Deus do céu. Os dois são, tipo, extremamente lentos. Eu vou tacar todos os cavalos aqui, mano. Vamos pegar esses balestreiros aqui. Ou a gente charge pra cá. Vamos dar aquele fake. Pronto. Dê aquele fake. Dá aquele fake e tenta atropelar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A cavalaria vai ficar presa. Sai, 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 sai. Não! A cavalaria ficou presa, velho. Ah, já falhou. Já era. Fracassou. Já era. O sonho... O sonho... O sonho morreu, galera. Perdi todas as cavalarias. Cara, que diferença faz? Numa boa. Sendo muito sincero, tá? Sendo muito sincero. Numa boa. Que diferença faz a porra de uma cavalaria que chargea e já cai? Ela brinca um pouquinho e já sai a rodinha, galera. A cavalaria brinca um pouquinho e já sai a rodinha. Vamos lá. Vamos chargear aqui. Vamos ver o que muda aqui. O que acontece? Eu não entendi, velho. Eu tenho charge. Que porra é essa, velho? Tu dá o charge. Acabou. A cavalaria já foi embora. Que que é isso, velho? Vamos vir pra cá. O exército inteiro deles tá me perseguindo, cara. Caramba, que babaquice. Vamos atrás das balistas aqui e depois vamos acabar com os balestreiros. Vamos lá. Vamos passar direto aqui. Que a gente consegue matar todo mundo. Maluco! Agarrou! O cara agarrou aqui, velho. Meu Deus! Eu nunca vi cavalaria tão ruim quanto essa daqui, velho. Ah, tá todo mundo fugindo. Tá todo mundo debandando, cara. Não é possível, cara. Já era cavalaria. Debandou, velho. Ah, tá de palhaçada. Não, tá de balhaçada. Tá de babaquice. Eu vou... Eu vou pra cima desses caras aqui. Vão pra cima aqui com o comandante. Não é possível, velho. Os caras debandaram, velho. Tá louco, cara. Debandar assim é tão fácil, cara. Brinca um pouquinho. Já sai a rodinha. Eu tenho que matar esses balestreiros aqui, cara. Não dá pra ficar vivo, não. Vamos atacar eles até fugir, porque não dá, não. Vamos tentar fazer fugir aqui esse daqui que já tá piscando. Pronto, fizemos fugir. Tem mais um aqui. Fazer fugir os que tão com a vida cheia agora. 98, 97. Deixar piscando, maluco. Aê, tá fugindo. Tá com a bandeirinha. Não quer duelar comigo, né? Escroto do caralho. Cavalaria dos caras prendeu a gente. Aí é foda, mano. Vai, 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 vai. Continua indo. Pega os caras. Não, ô, jogo, mano. Ela prendeu aqui, cara. Por que que a cavalaria prendeu aqui, cara? Não faz sentido você prender aqui, cavalariazinha. Ô, meu Deus. Eu quero fazer vocês andarem. Pelo amor de Deus, me obedeçam. A cavalaria agarrou, velho. Tipo, eu nunca vi cavalaria pra agarrar tanto num jogo. Esse é o Total War que as cavalarias mais agarram, né? Elas até que mandam bem, mas porra, cara. O tanto que agarra essa merda num lugar. Pô, faz fugir, general. Agora vamos pra cima desses aqui. Fizemos fugir aqui. Não quer duelar comigo, não, filho? O cara não quer duelar comigo, velho. O cara não quer duelar. Eu tô agarrado, velho. Aê. Boa, fizemos fugir. Agora eu não sei qual que é melhor. Se é correr pra cá. Vamos bater aqui. Vamos dar a volta aqui. Nossa senhora, tem... Nossa senhora, cara. A quantidade de inimigo aqui. Vamos voltar aqui. O cara não quer duelar comigo, mano. O cara não quer ativar o duelo. Que raiva, cara. Vamos atacar aqui. O cara não quer duelar e não me deixa andar. É isso que me deixa puto com esses inimigos aqui. Olha isso, cara. Não me deixa andar. Ele vai me dar um porradão, não vou conseguir... Ah, voltou. Voltou, voltou. Daqui a pouco ele duela comigo. Aê. Não tem mais. Bom, eu fiz o que eu pude com essas cavalarias aqui. Elas eram horríveis e a culpa não é minha. Eu tentei, galera. Eu tento... Eu tento muito... Acho que tá na hora da gente usar o outro cara agora aqui. No final, não importa. Fica esse cara aqui esperando os inimigos chegarem. Acho que tá na hora de usar esse outro maluco aqui. Ameaça alta. Nossa, esses inimigos são muito fortes. Cadê os inimigos que tão com a... Os estrategistas pra gente lutar aqui. Esse aqui é a ameaça média. Eu vou atacar aqueles ali. Ameaça baixa, no caso. Cadê os inimigos, mano? Tão no meio das árvores? Tão aonde? Parece que natureza buga os inimigos em Total War, né? Pronto, retorna aqui. Ah, olha só. Vamos lá. Esse aqui tá mais rápido do que o outro. Ô, cavalaria. Cavalaria atrás de mim, velho. Cavalaria, filha da puta. Vamos lá. Vamos tentar atacar esse maluco aqui. Enquanto esse aqui se recupera da... Da sua que a gente deu nos caras. Pronto. Bate nos arqueiros. Pronto. Dá outro pulão. Tem que ser assim, mano. Vamos bater nessa mulher aqui. Bater nesse cara aqui agora. Porque tá mais longe. Eu acho que eu não mato ninguém, né? Vamos vazar aqui. O cara quer duelar comigo. Mas acho que ele... Acho que não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia duelar, não. Bati nele pra tirar aquela vida. Cara, os inimigos estão vindo por onde? Tipo... E aí, galera? Ataque esse aqui. Ataca com o general junto. Ataca, maluco. Qual o seu problema, cara? Parou de andar? Pronto. Corre. Não deixa apanhar. Vambora. Eu acho que esses dois caras aqui conseguem dar uma surra nos inimigos ali. Vamos lá, de novo. Não, eles já estão começando a parar a gente antes de charjar. Lembra que esses caras não são bons em defender de flecha, né? Essa formação que eles escolheram agora, a esparsa, ela protege de... De tiro, mano. Não protege de... De cavalaria, né? Aê, tamo conseguindo. Nossa, eu tomei uma porrada aqui, maluco. Eu tomei umas porradas aqui, galera. Eu tenho que matar esses caras aqui. Eu não posso deixar esses caras aqui darem problema. Vamos lá, vamos fazer... Vamos fazer embora. Vai embora todo mundo, cara. Vai embora todo mundo, cara. Acho que dá pra matar esses caras aqui da milícia de sabre, né? Cadê o resto dos inimigos, cara? Tá muito esquisito isso aqui. Vamos lá. Acho que não tem nem cavalaria mais aqui pra conter esses malucos aqui, né? Vamos lá. Vai morrer todo mundo. Vamos, 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 vamos. Charge ali. Maluco. Tamo igualando a barrinha aqui, galera. Tamo igualando a barrinha aqui de inimigos e de aliados aqui. Tomei um porradão do cara, fiquei parado na árvore. Bom, é o seguinte. Acabou. Vamos vir aqui pra frente agora. Maluco, esses cavalos não querem deixar eu andar. Agora o cara aceita o duelo. Olha só. Que cuzão. Ele não queria aceitar o duelo antes porque eu tava com a vida alta. E agora, você aceita, otário? Cadê os inimigos aqui, mano? Pra me enfrentar. Isso me deixa puto, galera. Vamos andar aqui pra frente e ver como é que fica. Ah, olha aqui. Eu sabia que tinha inimigo escondido aqui, cara. Eu tinha certeza. Vamos lutar com todos eles aqui. Cavalaria tem pouquíssima moral, mano. Só que eles ficam muito... O cara fica muito escondido, cara. Vai morrer, vai morrer. Maluco, que batalha insana. Não dá pra pegar esses caras aqui, não. Eles são muito rápidos. Saíram da floresta, não dá mais. Oh, voltaram. Eu vou matá-los. Eu irei matá-los. Tão me igualando aqui. Maluco, vocês vão pra onde? Sinceramente. Aê, fugiram. Cara, que desgraça, velho. Olha ali o exército inimigo. Onde é que tá, mano? Por que que ele não ataca a gente, cara? Vamos lá, galera. Vamos acelerar um pouquinho. Que luta demorada, cara. Vou ficar parado aqui até me recuperar com o meu boneco. Olha lá. Por que que vocês estão vindo pro mato, cara? O que que tá acontecendo com esse jogo, cara? O que que tá acontecendo com esse jogo, cara? O que que tá acontecendo aqui, cara? Vamos recuperar aqui o fôlego. Muito cansado. Sem fôlego. Vamos recuperar aqui o fôlego dos personagens. Não, peraí, mano. Aê. Por que que esses caras não tão atacando a gente? Vamos ir andando devagar aqui. Cansado. Aquecido. Beleza. Tamo recuperando aqui o fôlego. Eu tô atacando os malucos aqui. Cadê o exército deles? Que estranho, cara. Disposto. Sem fôlego. Preciso descansar, maluco. Aquele ali tá muito... Oh, olha aqui. Filhos de uma égua. Que merda, cara. Os caras estavam no meio do mato ali, galera. O chá. Vai ser o mesmo esquema. Chá, 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 chá. E sai. Maluco, os lanceiros estão vindo, puto Tá foda, galera Vambora, 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 vambora Dá pra ganhar, dá pra ganhar A gente tem que quebrar uns inimigos aqui Quebrar a formação dele, quebrou, ganhou Boa, quebrou aqui Não, cai do cavalo Não Caramba, cai do cavalo Beleza, cai do cavalo, não tem problema não Esse aqui não pode apanhar, mano Ah, caiu os dois do cavalo, galera Porra, caiu os dois do cavalo, velho Mata aqui Ela não caiu do cavalo Aí, matou aqui Beleza, matando aqui Vem pra cá E vem pra cá também Eu não quero correr atrás deles Eu quero matar Vem pra cá Caiu do cavalo também, mano Não tem nem lanceiro aqui Não tem nem lanceiro aqui E a mulher caiu do cavalo, cara Como é que a mulher cai do cavalo assim? Vai, minha filha Faça os inimigos fugirem 5, 4, 3, 2, 1 Vai bufar Pronto, evasão corporal GG Caramba, tá cheio de cara aqui no mato Olha isso aqui Os caras todos escondidos no mato Aí é foda, né? Vai morrer tudo aqui, maluco Esse aqui morreu Vitória Cara, que batalha insana Na moral, mano Eu vou até encerrar Ganhamos Tomar uma surra me dá renda Eu não sei se eles atacam Eu acho Eu acho que eles não atacam a gente, hein Sendo sincero, galera Eu acho que eles não atacam a gente Vamos pegar isso aqui Essa arma aqui pra brigar Vamos pegar essa armadura aqui Maluco, eu vou equipar esse cara Com tudo que tiver aqui Tudo que tiver aqui pra equipar Eu vou equipar Instinto Tudo que der pra brigar Ele vai ter É isso Eu acho que eu poderia até atacar Esse exército aqui inimigo Mas não valeria a pena não Muito fraco que eu fiquei Depois da luta, né? Esse cara aqui O pôr de nível Vamos pegar coisa De superintendência Maluco É o seguinte Eu vou tomar Um ou dois territórios ainda E eu não sei se esse cara Vai correr Ou se ele vai ficar aqui Igual um idiota Acho que ele vai ficar Meio parado aqui Deixa eu recrutar Mais dois cavalos aqui Pronto Agora a gente tem condição De enfrentar o desgraçado Bom Não dá pra atacar aqui Deixa eu ver aqui Que a gente pode dar upgrade aqui Dá pra dar upgrade nessa fazenda aqui Pra ela ficar mais forte E... Vou passar o turno, galera Vambora Meu Deus Cara Simplesmente Simplesmente O Simahui Declarou guerra contra mim Olha isso, cara Eu tava tranquilão Ali na minha Vem o cara Declarar guerra contra mim Velho Tá de palhaçada, cara Por que que eles fazem isso, velho? Vamos tomar isso aqui Nossa senhora O personagem foi ferido aqui, mano Tentaram assassinar meu parente aqui Cara, olha isso, velho Como é que eu me defendo De um desgraçado desse? Pra onde é que foi meu inimigo? Que não dá pra ver pra onde foi também Aí o jogo tá trolando hard Vamos vim pra cá Pronto Aqui a gente se defende do Simahui E ainda consegue atacar a capital dele se precisar Cara O inimigo tomou o território que era meu aqui Que eu ia simplesmente tomar pra mim E ele pegou pra ele Filho da mãe Esse cara me ferrou aqui E é o cara que eu deixei viver É o Simaing Ah, nunca mais faço isso Da próxima vez eu vou até o final, mano Próxima vez eu acabo com esse filho da mãe, cara O cara simplesmente tomou o território que era pra ser meu Deixa eu substituir aqui uns carinhas Ou eu recruto mais dois Pronto Duas infantarias de Gi Melhor assim Bom, galera Olha isso, velho Tomaram eu ter Velho, que raiva Declararam ganhar contra mim ainda Tudo covarde E se eu desse território pra eles e fizesse paz? Deixa eu ver aqui Vamos ver se a diplomacia ainda funciona Eu não quero entrar em guerra com esse cara aqui Paz Tratado diplomático Eu te dou esse território aqui Como é que eu faço? Como é que eu nomeo isso aqui? Shang Yang Ué Não tem como? Que merda, velho E isso aqui? Dimo? Dimo Será que tem como entregar? Ué, onde é que fica? Ah, não dá É, Shang Yang tem Tem essas duas aqui Não tem como, velho Eu só quero oferecer pra ele isso aqui Eu não quero a superintendência dele, não Desgraçado Bom, beleza É isso É guerra, então Bom, no próximo episódio A gente vai destruir esses caras aqui, mano Filhos da puta Dá pra vir pelo mar? Dá pra vir pelo mar Vamos ter que esperar um turno Pra esses caras se recuperar A gente destrói esses caras aqui E anexa eles Porque não vai rolar E continuar avançando Com esses carinhas aqui E destrói essa mulher aqui também Essa filha da puta aqui Beleza? Fui 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 Fui